Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias, programas que levam até você muita informação sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. Hoje estamos recebendo aqui o Tenente Berlanda, ele que é segundo tenente da Polícia Militar, pós-graduado em Libras, curso superior de tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública I, tecnólogo da Polícia Ostensiva e Prevenção da Ordem Pública II e curso multiplicador da Polícia Comunitária. Antes de começar, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Tenente, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Eu que agradeço, Carlinho, o convite, agradeço por estar aqui para a gente poder falar um pouco aí da valorização da vida, prevenção ao suicídio, um tema em alta hoje, né, dos jovens aos adultos, aos idosos, todo mundo está aí, eu que agradeço o convite. Hoje um tema que cada vez mais, né, fazendo parte, né, que nem você acaba de falar, que está aí dentro dos lares aí, né, que é o suicídio, né, e hoje, que nem você comentou também, vamos estar falando, valorizando a vida e prevenindo o suicídio, né. Quais os motivos que levam a pessoa a buscar suicídio? Olha, Carlinho, quais os motivos? Os motivos são variados, são muitos motivos. Tem gente que sofre por diversos problemas, mas o motivo é um só, problema. Agora, eu te devolvo a pergunta, por exemplo, quem é que não tem problema? Não é verdade? Todo mundo tem problema, cara, às vezes um problema maior, outro menor, mas para aquela pessoa que não soube lidar com ele, para ele é um problema gigantesco. E aí entra um problema psicológico, entra uma falta de emprego, entra uma não aceitação dentro de casa, são vários problemas, geralmente relacionados ao emocional de cada pessoa. E hoje, cada vez mais jovens tentando o suicídio. Hoje, o pico do suicídio está entre os dois paralelos, olha que engraçado, os jovens e os idosos. Os idosos, infelizmente, acabaram entrando numa faixa crescente de suicídio. Até a gente tem ministrado algumas palestras na terceira idade e, de fato, quando a gente toca no assunto, que a gente conversa com ele sobre o tema, é preocupante. Embora eles tenham já uma aceitação maior para a proposta que a gente leva, mas então hoje é jovem e idoso. Você tem uma estatística de tudo isso? Na verdade, a gente trabalha com as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que é a mais indicada. Até tem alguns outros números, mas a gente trabalha com a Organização Mundial da Saúde, que é universal. É assim, os números são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos. Isso no mundo. Aí a gente pode pensar, mas no mundo, mas então está tranquilo. No mundo inteiro, há 40 segundos, Berlanda, está bom. Então, cara, a cada um suicídio consumado, são 10 tentativas. São 10 pessoas que tentaram, uma consumou. Então, a cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. E se a gente trazer essa realidade da mesma estatística, que é uma estatística oficial para o Brasil, é a cada 45 minutos. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Isso é o consumado, né? Isso é o consumado. Então, dentro da nossa palestra aqui, o tempo que a gente vai ficar aí, uns 40 minutos, infelizmente, uma pessoa terá tirado a própria vida. Mas isso é um número absurdo, alarmante. Isso quer dizer que 30, 31 pessoas por dia no Brasil cometem suicídio. 30 a 31 pessoas. Mas esse número, ele já é alarmante, mas ele ainda é um número, abre aspas, mentiroso. Por quê? Nas estatísticas de suicídio, quando o cara comete o suicídio com um automóvel, a gente chama isso de autópsia psicológica. Sabe um acidente de trânsito, onde o cara vai e bate num poste a 100 por hora. Aí a perícia não constata frenagem, não constata nenhuma manobra ali que tentou evitar aquele acidente. E aí você faz uma autópsia psicológica com a família para buscar o que era aquela, o que aconteceu com aquela pessoa. E você vai buscar e você chega à conclusão que era um perfil suicida. Então o cara, ele na verdade não foi um acidente, ele se suicidou. Só que esse número estatístico do trânsito não tem como entrar. Não entra na estatística. Não entra na estatística. Então esses 40 segundos, esses 45 minutos no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa, não entra ainda a estatística de trânsito. Então você vê... Um número maior e o tempo menor. Um número maior e o tempo vai baixar, vai ser menor. E segundo essa estatística, hoje, qual a idade dos jovens que ele está tentando suicídio? Então, a estatística traz que tem um número crescente entre jovens e idosos. Nós não temos, assim, um número específico de cada um, só que é crescente. A experiência que você já tem hoje, qual a idade menor que você viu, que tentou ou consumou? Olha, hoje, Carlinhos, com a experiência de 16, 14, 16 anos até 29 anos é o pico para mim. Muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. De 14, 16 a 29. É a idade aí que o cara está em pleno vigor. Temos como evitar o suicídio? Temos. O suicídio, a gente trata ele de um comportamento suicida. O que é um comportamento suicida? É um cara que pode ter pensado em suicídio, pensou em suicídio. Ele pode ter pensado num plano para se suicidar e ele pode tentar o suicídio. Esses três passos, qualquer um desses três pensamentos, planos ou a própria tentativa, é um comportamento suicida. Então, esses três passos do comportamento suicida, ele é plenamente tratável. Então, alguma pessoa próxima da família, um amigo, alguém, precisa identificar que esse cara está passando por um problema, que esse cara está muito isolado, que esse cara está muito triste, que esse cara mudou o comportamento dele e aí precisa se aproximar dele e buscar uma orientação psicológica e trazer ele para um tratamento. Todo comportamento suicida, todo comportamento suicida tem tratamento. Isso é claro que tem, mas a pessoa precisa aceitar o tratamento. Porque muitas pessoas, Carlinhos, a gente, o Brasil, nós somos preconceituosos. Às vezes fala isso, dá um barulho danado, mas nós somos muitas, assim, é uma nação preconceituosa e o preconceito do psicológico, do psicólogo, entra aí. Então, muita gente precisa da ajuda, precisa do acompanhamento, mas fala, não, eu não vou no psicólogo, vou fazer o que lá, não sou louco? Não, estou maluco, vou fazer o que lá? Então, às vezes, a pessoa indica o cara para ir no psicólogo, mas ele próprio, quando ele está ali necessitado, não vai. Porque ele fala, não estou louco, não estou maluco, vou fazer o que lá no psicólogo? E esse é o preconceito, né? Esse é o preconceito. E principalmente quando fala de psiquiatra, né? O pessoal associa, não estou louco, não é isso, né? Aí o psicólogo, o cara já tem uma resistência para ir, mas às vezes vai. Então, ele vai no psicólogo e o psicólogo constata que ele precisa ser medicado. Então, vai encaminhar ele para o psiquiatra, porque o psicólogo não pode prescrever medicação, ele não medica, então ele encaminha para o psiquiatra. E aí, quando ele encaminhou para o psiquiatra, aí acabou tudo, aí acabou o tratamento. Aí o cara sai do psicólogo, não vai no psiquiatra e não volta no psicólogo. Aí ele se deu alto. Pô, o cara mandou para o psiquiatra, pô. O cara acha que eu estou louco, rapaz, que não estou louco. E daí ele não prossegue no acompanhamento, no tratamento. Quando, qual o problema dele encaminhar para o psiquiatra? Não tem problema nenhum. Às vezes, ali, o psicólogo constatou que você... Às vezes, ele vai, tem o tratamento, o acompanhamento e não precisa de medicação. Tranquilo, está no início, está em uma fase tranquila. E, às vezes, não. Às vezes, o psicólogo constata que ele está faltando ali alguns hormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina. E como repor isso? Medicação, medicando. É hormônio. São neurotransmissores do cérebro, da comunicação. Por isso que, às vezes, a pessoa está com depressão, e daí a gente fala para ela, o amigo fala, mas você está com depressão? Mas olha a sua família, olha o seu marido, olha os seus filhos, olha o seu trabalho, olha o seu carro, olha, você tem tudo. Mas a pessoa não está entendendo. Não que ela não queira, é porque ela está com os neurotransmissores, os hormônios baixos, ela precisa da medicação. Ela está doente. Está doente. Ela está doente. E aí, o psicólogo, que não pode prescrever a medicação, vai encaminhar para o psiquiatra. Para o psiquiatra medicá-la. Então, ela vai no psiquiatra, é medicada, restabelece os hormônios e continua o tratamento com o psicólogo. Aí, fechou. Aí, é tranquilo. Eu tenho uma preocupação em relação a isso, em relação a quando você percebe alguns casos assim, você vai dar uma ajuda, né? E falando de rede pública agora. E tem essa dificuldade para você chegar no tratamento, principalmente com o psiquiatra. Quando você chega lá, muitas vezes você tem uma consulta, depois você começa a ter um acompanhamento no coletivo. No coletivo, infelizmente, a pessoa já tem esse preconceito de estar indo. Agora, quando ela está no atendimento coletivo, ela não vai mais. Algum acaba indo, mas a maioria abandona o tratamento. E ela se fecha mais ainda. Isso é muito preocupante na rede pública. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas a gente tem, acompanha, a gente sabe que é isso. Precisaria melhorar muito isso daí, né? Abranger mais profissionais para atender. Sim, tem que ter. Como você está falando, o suicídio tem como cuidar, então vamos cuidar. Vamos cobrar da rede pública alguma melhoria nesse atendimento. Falando estatisticamente, também é uma estatística da Organização Mundial da Saúde, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Então, você vê, é um número grande de 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, se tratados, se acompanhados, se não tivesse o muro do preconceito contra os profissionais da psicologia, da psiquiatria. Então, é um número expressivo. Muito grande. Muito grande. E assim, a pessoa para chegar no suicídio, ela está com algum problema. Problema, sim. Isso é fato, né? Emocional, sim. Emocional. E a depressão, ela vem também de um problema onde ela vai acarretar o suicídio. Essa depressão, ela é causada hoje, nesse jovem, o que mais causa a depressão na juventude para chegar numa situação dessa, numa tentativa de suicídio? Olha, a depressão hoje, a depressão é complicada, porque muita coisa vem atrelada à depressão. Mas, na nossa palestra, a gente gosta de apresentar o seguinte, Carlinhos. Nós temos um dom. Um dom da vida. O dom de viver. E, para a gente estar bem, a gente precisa cultivar sempre esse nosso dom. Mas, o que acontece com as pessoas? Vou falar primeiro dos adultos, daí a gente entra nos adolescentes lá. O adulto, o pai, a mãe, o avô, o tio, quer cuidar de todo mundo. Principalmente a mãe ou o pai. Ele quer cuidar do filho, quer cuidar da nora, quer cuidar do neto, quer cuidar de todo mundo ao seu redor. Mas, ele não está se cuidando. Então, ninguém pode oferecer o que não tem. Falando emocionalmente. Quando a gente ajuda as pessoas, muitas vezes a gente recolhe da pessoa, não o que ela tem de bom, mas o que ela tem de ruim. Porque eu estou ajudando uma pessoa que não está bem. Então, eu acabo recolhendo coisas ruins dela, ainda que é da minha família. E, daí, eu vou absorvendo essas coisas em mim. E eu não estou me cuidando. Daqui a pouco, aquele dom que eu tinha da vida, alegria, motivação, se acabou. Por quê? Porque eu cuidei de todo mundo, mas eu não cuidei de mim. E, daí, vai se instaurar em mim uma tristeza, uma depressão, uma melancolia. E, daí, eu acabo ao ponto de pensar num comportamento suicida. E, aí, a pessoa pensa... Uma fuga. Uma fuga. E, aí, a pessoa pensa assim... Meu, chega uma hora que ela está tão depressiva, que ela pensa... Quer saber? Se eu estiver aqui ou se eu não estiver aqui, tanto faz. E, aí, ela começa a pensar no suicídio. Ah, quer saber? Eu não faço falta para ninguém. E, aí, o cara começa a ter esses pensamentos melancólicos, através, talvez, de uma depressão, de uma doença que se agravou ali. Já o jovem, o jovem... Já ouviu falar o que também está em alta agora, a automutilação, o jovem se mutilando? Não é muito a... Eu não trato disso na minha palestra. Mas, assim, bem resumidamente, esse jovem é o jovem que ele vê que todo mundo tem tudo e, de certa forma, ele não tem nada olhando pela rede social. Ele olha todo mundo com a vida perfeita. Ele olha todo mundo viajando, todo mundo com fotos bonitas e tal, tudo com filtro, tudo mentira, porque a gente costuma dizer que a vida virtual é enganação, é mentira. Aquela vida... Fácil, não é? É fácil. Aquela vida ali daqueles blogueiros, daquela molecada ali que vende essa imagem, não é a vida real. A vida real é essa, que tem problemas, que tem percalços, que tem tudo isso. E a gente vai convivendo com isso diariamente, resolvendo os problemas. E aí entra o pai. Não por maldade, mas, às vezes, quantas vezes você viu o pai falar assim, Carlinhos, olha, eu sofri muito, não quero que meu filho sofra. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Mas, esse passar o que ele passou, que, às vezes, é frustração, o filho precisa ser frustrado. Aí, ele não tem frustração. Um exemplo típico, o menino tem um videogame lá, joga, 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 derrubou no chão, quebrou. O pai, quebrou o meu videogame, e agora, tal, vou lá e compro outro videogame para ele, mas não igual, compro um melhor. E aí, ele assimila que, quando ele quebra o videogame dele ali, é até melhor, porque ele vai ganhar um melhor do que o que ele já tinha, e não ficar sem o videogame. Então, quebrou o videogame? Fica sem o videogame. Dá um tempo, deixa ele lá sem o videogame. Uma forma de fazer com que ele cuide daquilo. Com que ele cuide daquilo e tal, e ele tem uma frustração. Ele tem uma frustração. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ter limite. E daí, ele não tem nada disso. E daí, ele vai crescendo. Aí, ele cresce, a hora que ele está ali na adolescência, ali, 12, 13 anos, e arruma uma namorada. Como o pai obriga a namorada ou namorada a não terminar o relacionamento com o seu filho, que ele protegeu até agora? Então, ele vai ter uma frustração. Só que ele nunca teve. E agora? Como que ele lida com essa frustração? Ele não sabe. E muitos partem para esse lado. E aí, causa uma dor emocional. Estamos usando um exemplo, são vários. Aí, ele tem uma dor emocional. Aí, ele vai partir para uma dor física. Porque daí, ele se mutila, corta o braço ou a perna. Uma dor física, naquele momento, vai doer mais do que a emocional. E ele esquece a emocional, porque ele sentiu uma lesão física. Talvez não seja nem a tentativa de... E essa automutilação, ela não caracteriza-se tentativa de homicídio. Não. Porque ele não quer morrer. Ele quer diminuir a dor. Ele quer diminuir essa dor emocional. Então, ele se mutila, ele se corta aqui, e aí, ele sente uma dor física, e, por um momento, ele alivia aquela dor emocional. Isso é um problema silencioso. Ninguém se mutila e sai do quarto falando, olha, eu mutilei aqui, viu, pai? Eu cortei. Não. Isso é silencioso. Então, o que o pai tem que tomar cuidado? O que o pai tem que observar nessa criançada de 12 anos, 13? Tem relato aqui em Santa Bárbara de 11, 8, em escolas. Então, o que o pai tem que estar atento, Carlinhos? Ele está ficando... Essa criança está ficando muito no quarto? Ela está ficando muito reclusa? Olha, hoje está calor e a criança está usando uma blusa, uma manga longa, uma calça. Ele tem evitado usar shorts, tem evitado usar blusa curta. Dá uma olhada. Toma cuidado, que às vezes ele está ali se mutilando dentro de casa e o pai ainda não percebeu. Então, quando chega nesse ponto, assim, já passou o ponto que deveria ter buscado uma ajuda psicológica. Já está muito atrasado. Então, essa criança já deveria estar com acompanhamento psicológico bem antes de isso acontecer. Bernardo, não está faltando também hoje na juventude espiritualidade? Eu penso que espiritualidade junto com a ciência é tudo de bom. Porque a ciência está aí com provas científicas, mas a espiritualidade tem que caminhar sempre junto. Eu tenho ido fazer algumas palestras para o pessoal do Crisma. Fui no pessoal do Crisma, lá do Molon. Cara, que bacana que foi. Vi ali jovens buscando ajuda e eles participam, eles contam experiências. É maravilhoso. De fato, falta. Falta. Porque hoje, Carlinhos, infelizmente, em alguns lugares não se pode mais falar sobre espiritualidade. Porque, assim, sabe o que eu vejo muito? Hoje os pais, ele fica duas horas na frente de uma TV vendo um jogo, ele não fica uma hora com o filho numa igreja. Ele não tem esse caminho, uma educação espiritual que leve o filho dele para o bem. É só essa vida, vamos dizer assim, uma vida fácil que se dá para o seu filho hoje sem a frustração que é necessária. Até na semana passada, eu conversei muito com a doutora Renata, e ela disse, ela é psicóloga, ela falou assim, porque no consultório dela tem criança de 12 anos que não sabe brincar. O que é brincar para eles? É um celular na mão só. Ele não tem uma criatividade a fazer nada, ele não tem uma brincadeira saudável, ele não tem, não sabe. Então ele está sendo criado no mundo sem frustração nenhuma, e muitos sem uma religião nenhuma. Hoje eu vejo as igrejas, muita igreja católica que antigamente tinha um número expressivo de crianças na missa, hoje não tem mais. mas o primeiro passo, quem tem que dar? Os pais, e os pais não dão. Porque os pais, na verdade, ele pode orientar, ele pode ensinar, mas os filhos em determinado momento, mais do que ser orientados, ensinados, eles precisam da convivência com o pai. Eles precisam da convivência com o pai. que seja aí, claro, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem compromisso, todo mundo tem. Claro, a vida continua, mas ele tem que tirar um tempo ali para ficar com o filho, porque na verdade o filho muitas vezes é o que o pai é. Exatamente. Não adianta eu, não adianta eu falar para o meu filho, filho, ir na igreja é bacana, ir na igreja é bom, vá na igreja, mas eu não vou. Então não é bom. Então não é bom. Ah, meu pai fala que é, mas não é. Um exemplo prático que eu gosto de usar fora da igreja ali, mas filho, sábado à noite é perigoso você sair de carro. O filho ali que já tem 18 anos, tem habilitação, não beba, não beba, porque você está de carro, você vai dirigir e usa o cinto de segurança. Mas aí no domingo eu pego meu filho, vou no aniversário e tomo todas. Poxa, aí meu filho vê eu falando ontem que não pode beber, que é perigoso, mas amanhã eu bebo, eu dirijo. E ele está vendo, quer dizer, o que eu ensinei não valeu de nada, porque a prática que eu estou passando para ele é totalmente diferente. E ele está, diferente de eu ensinar, eu estou fazendo, eu fazendo, ele vendo, ele já está aprendendo. E aí ele fala, poxa, mas o meu pai, ele também dirige, meu pai não usa cinto de segurança, olha, coloca o cinto, senão a polícia multa você. Se só multar, tá legal, tá ótimo, parabéns, não tem problema nenhum. O problema é eu não usar o cinto, meu filho vê eu não usando e logo não usa, porque eu sou o herói dele, eu não uso, então eu também não preciso usar. E daí se envolve em um acidente, muitas vezes leve, mediano, e leva a óbito, porque ele é lançado para fora do veículo, ele é lançado no parabrisa do veículo, ele é lançado na coluna do veículo, em um acidente mediano. Então isso é triste. Sem contar, ele pode matar outra família. Outra família. Aí entra, falamos disso tudo para falar do exemplo dos pais. Dos pais. Que hoje tudo isso que envolve é família. Família. Tenente, o que é o arrependimento eficaz e o ineficaz? Arrependimento eficaz e ineficaz, para a gente falar voltando no suicídio. Existem dois arrependimentos. O suicida, quando ele escolhe se suicidar, ele não escolhe morrer. O cara quando escolhe o suicídio, ele não quer a morte. Parece, né? Controverso, mas ele não quer a morte. Esse cara quando ele escolhe o suicídio, ele está tão fora de si, ele está tão fora do centro da realidade dele, que ele faz qualquer coisa para se livrar daquela angústia, daquele problema, daquela escuridão, daquela que ele sente. Então, ele fala, vou me suicidar. E aí ele pensa no suicídio. Quando ele dá início ao plano suicida dele, quase que 100% das vezes ele vai se arrepender. Por que ele vai se arrepender? Porque ele vai ligar que o que ele escolheu para acessar a dor é o mesmo que morrer. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. E aí a hora que ele relaciona, ele se arrepende. E aí entra o arrependimento eficaz e o ineficaz. Tem gente que depende da execução do plano que ele deu, ele já se arrependeu. Mas devido a ele ter dado início ao plano, ele não consegue voltar atrás. Um enforcamento, uma arma de fogo, tal. Quase impossível dele voltar. Então ele se arrepende, ele deixa alguns vestígios no local do arrependimento, tentando voltar à vida, tentando se agarrar a alguma coisa. Quando é com uma arma de fogo que não foi, que a morte não foi instantânea, ele liga para as pessoas pedindo ajuda. A hora que chega o resgate, ele pede ajuda para não morrer. É um arrependimento ineficaz, porque ele veio a óbito. Ele deu início, relacionou que era a morte, se arrependeu, porque ele se apegou ao dom da vida, que é inato. É coisa de segundo, né? Coisa de segundo. Se apegou ao dom da vida e daí ele não conseguiu voltar à vida. Esse é o ineficaz, não foi suficiente. O eficaz é aquele que às vezes ele escolheu pular de um pontilhão. O cara escolheu, vou me suicidar, não consigo mais viver com essa separação, com essa frustração, com essa angústia. Vou me suicidar, o que eu vou fazer? Eu vou pular do pontilhão. Aí ele sobe no pontilhão. Antes dele pular, chega uma equipe, conversa, meu, o que está acontecendo e tal? E acaba resgatando essa pessoa. Quando ele não pula de imediato, que ele começa a negociar ali, que ele começa a conversar, ele já começa a se arrepender. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas então ele só queria chamar a atenção? Não, ele não queria chamar a atenção. Ele queria se ver livre daquela dor. O que aconteceu é que agora ele relacionou que ele pulando, ele vai morrer. E não é a morte que ele quer, é se ver livre da dor. Então, aí ele se arrepende e aí o bombeiro que está ali, um policial que está ali, consegue se aproximar dele e trazê-lo de volta, sair daquela situação ali. Então, aí ele se arrependeu eficazmente. É um arrependimento eficaz, que ele voltou à vida, ele não morreu. Esse arrependimento ainda é diferente daqui, que essa intervenção é diferente daquela intervenção que o bombeiro pula em cima do cara, ou o policial pula, ou um civil pula em cima do cara. Essa é uma intervenção eficaz. Ele não se arrependeu, ele foi evitado. Ele foi evitado, ele ia cometer, ele ia cometer. Foi evitado, essa é uma intervenção eficaz. O arrependimento é quando o cara, por si só, foi convencido de que estava, que era um fato errado. Que ele ia se arrepender. Ele se arrependeu voluntariamente. O que é o suicídio, carinho? Todos nós temos problemas. Todos os problemas têm solução. Às vezes, a solução do meu problema não é a que eu quero, mas tem uma solução. Todos, sem exceção, têm. Às vezes, eu não quero a solução que é, mas tem a solução. O suicídio é quando o cara escolhe, ele quer uma solução definitiva para um problema que é passageiro. Porque esse problema vai passar. Vai passar, não tenha dúvida. Mas ele escolhe uma solução definitiva. Eu não quero mais isso. Ele escolhe o suicídio. O que é o suicídio? É uma solução definitiva para aquele problema, que é um problema passageiro. Quando ele se arrepende ali, às vezes ele vê que lá na frente, de fato era passageiro e vai ter outra solução para esse problema. Então, o que a gente orienta na palestra, principalmente, e essa frase eu uso ela muito, não escolha nunca, não busque nunca uma solução definitiva. Nunca. Nada que é definitivo nesse ponto é bom. Às vezes, é tão bom para lutando aos poucos. Então, não busque solução definitiva para um problema que é passageiro. Vai passar. Vai passar. Verdade. Teve esse ano, outros anos também, a gente acompanha muito pelas notícias, pessoas tentando pular das passarelas, principalmente da ESP, que a gente está mais próximo, que a gente vem acompanhando. Aí você vê os comentários infelizes aí embaixo. A pessoa, que nem você acabou de falar, a pessoa quer aparecer, quer... Não, não é isso. Ela está doente e ela está procurando uma fuga do problema dela. Sim, exatamente. E ali entra a inteligência do corpo de bombeiros, das pessoas, da polícia militar, vai lá e resgata essa pessoa. Mas, dois, três meses, a mesma pessoa, às vezes, na mesma passarela, tentando a mesma situação. Durante esse tempo, para essa pessoa chegar, voltar à tentativa, ela não teve um tratamento? Não teve um tratamento. Talvez ela teve até o tratamento, teve, o tratamento momentâneo ali, porque sempre que a viatura, o bombeiro, geralmente, a ambulância ou a polícia vai ali, que resgata ela, automaticamente ela vai para o hospital e ela é medicada ali e tal. O que falta depois, talvez, seja o acompanhamento. É isso que eu sempre falo, acompanhamento. O acompanhamento. Só que aí já entra numa outra área, na área da saúde, que daí eu já não sei te especificar esses passos com o trâmite ali, como que é. Porque, assim, se ela volta, é porque ela não teve o acompanhamento. Isso é fato. É fato. Ou não teve, ou ela abandonou o tratamento. Porque também tem isso. Às vezes, a pessoa abandona o tratamento. Lembra que eu te falei, o cara foi no psicólogo, aí encaminhou para o psiquiatra para ser medicado e ele fala, não, não estou louco. E aí ele abandona o tratamento. Mas, se ele estava três meses atrás na passarela, se arrependeu e voltou na passarela daqui três meses, certamente ele não deu continuidade no tratamento. Não teve acompanhamento. E é muito da família também isso, né? Em muitos casos que a gente acompanha, às vezes, você vê, você vai até o local, você dá uma olhada na situação, é uma família que está destruturada. É uma série de problemas, porque às vezes, é o que eu sempre falo, na área da saúde, você vai cuidar do paciente, mas, às vezes, é a família que está doente. Às vezes, a família não tem uma estrutura para dar para o suicida meios com que você resgate essa pessoa numa situação dessa. E aí, volta o comentário, falta aquilo, a espiritualidade, falta o tempo da família para estar acompanhando, né? E, infelizmente, hoje, a preocupação maior é a sua juventude. Cada dia, mais que a gente vê jovens tirando a vida. e você já fez um comentário e volta a falar, a rede social, cada dia, mais você vê que prejudica a criança. Boa, bom, a rede social, bom, vai ter um lado ruim dela também. Eu acho que você sabe muito bem do que é de ruim, você já fez esse comentário a respeito disso, né? Em relação, aparece também que você dá, gostaria que você falasse para mim um pouco mais desse trabalho que você está fazendo nas igrejas, você faz também em outros lugares também, né? Sim. Olha, então, esse projeto dessa palestra, Carlinhos, nasceu, na verdade, com a minha aposentadoria, você veja. Quando eu estava na ativa, eu trabalhava com vários casos, tal, e depois eu fazia estudo de casos sobre alguns casos e tal. Me aposentei agora em fevereiro. Quando eu me aposentei, eu falei, poxa vida, mas eu quero continuar servindo, fazendo, né? E aí nasce, então, o projeto das palestras prevenção, valorizando a vida, prevenção, suicídio, porque o meu foco era a própria corporação, a própria polícia militar, que nós tínhamos um índice alto de suicídio. Quando eu comecei a me preparar para a polícia, surgiu, em primeiro plano, a igreja, depois abriu para o NAPS, para o CAPS, para a terceira idade, para algumas escolas, e o projeto foi crescendo e eu fui caminhando com ele e fui vendo que, de fato, as pessoas estavam precisando desse tema. Então, a palestra nasceu aí. Então, eu tenho ido em igrejas, tenho ido nos NAPS, nos CAPS, em escolas, em muitos lugares. convidou, eu estou indo, convidou, eu vou. E aí, nós temos o cunho social, que é esse que eu estou te apresentando e depois tem empresas, onde convida, a gente vai. Isso é bom, Se tem gente para ouvir e a gente consegue ajudar pessoas ali, a gente está É, é sempre fácil, se tiver 50 pessoas te ouvindo, você resgatar uma, poxa vida, você já está, é válido, não é? É válido demais. Você fala muito sobre visão, missão e valores. São três tópicos muito interessantes da palestra, principalmente os valores. A missão, eu tenho para mim que a minha missão sempre foi ajudar pessoas, socorrer pessoas, servir pessoas. Então, a missão é essa, por isso que quando eu aposentei eu quis continuar servindo. A missão, a diferença foi que antes, qual foi o foco que a gente, que brilhou? Quando eu estava na ativa, eu ia depois e avaliava o caso. Então, essa etapa passou. E agora, qual que é a minha missão agora? É me antecipar. É me antecipar. Por isso a palestra. Então, eu vou me antecipar com tudo aquelas pessoas que já passaram, que já tentaram, que já se suicidaram. A gente traz esses exemplos para que outras pessoas não o façam. Então, na verdade, eu antecipo agora a missão para que no futuro a viatura, o bombeiro não precise ir lá fazer o socorro dessa pessoa. É a prevenção, né? A prevenção, exatamente. Estamos já quase 35 minutos falando, né? Passou. Passa muito tempo, né? Passa rápido. muito oportuno, muito interessante, né? Mas eu gostaria que você, Beranda, agora falasse para os pais os cuidados que você tem que ter com o filho para não deixar chegar numa situação dessa. Fica à vontade, você pode estar falando aí uma pincelada aí para os pais, puxar a orelha deles, né? É. Então, na verdade, os pais, a gente precisa perder esse paradigma de não deixar o meu filho passar o que eu passei. Na verdade, a gente precisa deixar eles tropeçar, precisa deixar eles se frustrar. O que a gente precisa é quando eles precisam falar, a gente precisa ouvir. A gente precisa estar junto, a gente precisa acompanhar. Mas a frustração faz parte, né? O limite faz parte. Então, precisa limitar, cuidar e educar. É um erro, Carlinhos. Os pais pensarem, colocou o filho na escola e espera que o filho seja educado lá. Não. Ele, na escola, ele precisa aprender matemática, história, geografia, português. Ele foi lá para aprender isso. A educação é em casa. A educação, ele tem que aprender em casa, com o pai, com a mãe, os valores. o terceiro item ali que você falou. Os valores é nato, é de casa, é da família, é do pai, é da mãe. Eu não posso delegar essa missão para a professora da escola. Eu não posso delegar a espiritualidade, colocar a criança no catecismo, levando para o lado católico, eu sou católico, levar a criança no catecismo e esperar que lá no catecismo a professora da catequese ensine ele a fazer oração, ensine ele a se ajoelhar e falar com Deus. Não, isso é em casa, valores, isso ele aprende em casa. A catequese ele vai para fazer um apanhado geral do próprio catecismo da igreja, mas não a oração, não os valores espirituais, esse é nosso, esse é de casa. Então, essa é a missão do pai, da mãe. Tenente, eu quero agradecer aqui a sua presença, eu acredito que foi muito válido tudo o que você falou sobre o suicídio, espero que atinja um número muito grande de pessoas que ajudem, se precisar de ajuda estamos aqui também, para estar orientando o que puder fazer para as pessoas, estamos sempre à disposição. Com certeza, nós vamos fazer mais algum trabalho junto aqui, para estar orientando as pessoas que hoje, se não tivesse esse tipo de orientação, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e eu deixo mais uma vez a mensagem, não busque nunca uma solução definitiva para um problema que é passageiro. Nunca você vai se arrepender, você é insubstituível, existe um lugar na sua família que é só teu, ninguém pode substituir você nesse espaço, na sua falta, essa família vai sofrer a vida toda, porque esse lugar aqui é seu, na falta dele, na sua falta, na falta da sua presença, a gente explica bem isso na palestra, não há ninguém que possa dar um passo à frente, não há um filho que substitua o outro, não há, esse lugar é seu, então você é insubstituível, não busque, solução definitiva para problema que é passageiro, nunca. Muito bom. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias. e até a próxima semana